Capaz, isto é, capaz, isto é, capaz, isto é, capaz, isto é, sobre, om, sobre, om, sobre. Om, sobre, om, acima, over, acima, over, acima, over, acidente, uløge, acidente, uløge, acidente, uløge, acidente, uløge, aventura, euntur, aventura, euntur, aventura, euntur, aventura, euntur. Bani? 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 Acai, ta, euntur, aceta, euntur. Acai, ta, eni, permitir, gi' lov til, permitir, gi' lov til, permitir, gi' lov til, já, allerede, já, allerede, já. Allerede, já, allerede, pedir ampostado, låne, pedir ampostado, låne, pedir ampostado, låne, capaz, isto é, capaz, isto é. Estelle, sobre, om, sobre, om, acima, over, acima, over, acima, over, acidente, uløge, acidente, uløge, acidente, uløge, Aventura, euntur, acidente, uløge, aceste, 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 Já Allered Já Allered Pedir impostado Lone Pedir impostado Lone Ambos Beg Ambos Beg Ambos Beg Ambos Beg Além visu Olhe Além visu Olhe Além visu Olhe Além visu Olhe Entre Blend Entre Blend Entre Blend Entra. Bland. Enz. Engel. Enz. Engel. Enz. Engel. Bravo. Vred. Bravo. Vred. Bravo. Vred. Bravo. Vred. Qualquer. Nung. Qualquer. Nung. Qualquer. Nung. Qualquer. Nung. Discutir. Argumentir. Discutir. Argumentir. Discutir. Argumentir. Discutir. Argumentir. Por aí. Rondam. Por aí. Rondam. Rondam. Por aí. Rondam. comparecer comparecer Acordado Ambos pegue pegue Além disso Os Além disso Os Entra Blant Entra Blant Anjo Engel Engel Bravo Vad Bravo Vad Qualquer Não Qualquer Não Discutir Argumentar Discutir Argumentar Por aí Rundo Por aí Rundo Comparecer 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 Dilt Acordado Voon Acordado Voon Mau Mão Tô Do Tô Lí Mau Do Lí Mão Tô Lí Banho 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 Badeværelse Vibraia Strand Vibraia Strand Vibraia Strand Vibraia Strand Porque Fordi Porque Fordi Porque é fati Porque é fati Tornar-se Pliegue Tornar-se Pliegue Tornar-se Pliegue Tornar-se Pliegue Atrar Pé Atrás Pé Acreditam Tromp Acreditam Tromp Acreditam Tromp Acreditam Tromp Pertencer para a sua vida Olavo Becunhei Olavo Becunhei Olavo Becunhei Olavo Becunhei Mau Tole Mau Tole Banho Put Banho Put Vanheir Badeværelse Vanheir Badeværelse Vepraia Strand Vepraia Strand Porqué Fordi Porqué Fordi Turnars Blive Tornars Blive Atrás Bec Atrás Bec Acreditam Tope Acreditam Tope Pertencer Telo Telo Pertencer Telo Olavo Becunhei Olavo Becunhei Melhor Telo Telo Mollars Telo Mollars Telo Mollars Telo Mordida Mollars Dis Mollars 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 Telo Mollars Telo Mod Quadra Blok Quadra Blok Quadra Blok Quadra Blok Seng Blod Seng Blod Seng Blod Seng Blod Gop Please Gop Please Gop Please Gop Please Cotton Vend Slough Cotton Vend Slough Contundente Slough Contundente Slough Outro Inen Outro Inen Outro Inen Outro Inen Kedney Shots Kedney Kedney Chats Kili Melhores Pedó Melhores Pedó Mordida D Mordida D Contra Mord Contra Mord Quadra Block Quadra Block Sang Blod Sang Blod Gop Please Gop Please Contundent Slow Outro Inan Outro Inan Publicum 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 Chato Kili Chato Kili Qualquer Pessoa Nun Qualquer Pessoa Nun Qualquer Pessoa Nun Qualquer Qualquer Coisa De qualquer forma é livre. Pedir desculpas. Pedir desculpas. Apreciar. Sete pris på apreciar. Sete pris på apreciar. Sete pris på apreciar. Sete pris på pausa. Pause. 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 Variante. Luse. Variante. Luse. Variante. Luse. Variante. Luse. Trazer. Tell me. Trazer. Tell me. Trazer. Tell me. Trazer. Tell me. Erg. Insect. Erg. Insect. Erg. Insect. Insect. Calma. Berolig. Calma. Berolig. Calma. Berolig. Calma. Berolig. Qualquer. No. Qualquer. No. Qualquer. Qualquer. Va som helst. Alde. Alivelle. Alivelle. Pedir desculpas Onescul Pedir desculpas Onescul Apreciar Sede a prispo Apreciar Sede a prispo Pausa 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 Variante Luce Variante Luce Trazer Talmed Trazer Talmed Erg Insekt Erg Insekt Kalme Berolig Kalme Berolig Kapital Capitain 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 Cuidado Cuidado Dinheiro Contenta Castelo Slot Castelo Slot Castelo Slot Causa Ou sei Causa Ou sei Causa Causa Ou sei Com um ouro Faio Com um ouro Faio Com um ouro Faio Com um ouro Faio Século Ohuna Século Ohuna Século Ohuna Século Ohuna Certo Pestente Certo Pestente Certo Pestente Certo Pestente Barato 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 Billy Barato Billy Barato Billy Capitão Capitain Capitão Capitain Cuidado Omsorg Cuidado Omsorg Desenho animado Tegneserie Desenho animado Tegneserie Dinheiro Contenter Dinheiro Contenter Castelo Slot Castelo Slot Causa Osei Causa Osei Cuumoro Faior Cuumoro Faior Século Óhuna Século Óhuna Certo Estente Certo Estente Barato Pili Barato Pili Escolher Velho 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 Escolher Velho Escolher Velho Círculo 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 Inteligente Deu-te Escolar Quatro Escolar Escolar Kladra Escolar Kladra Costa Kyst Costa Kyst Costa Kyst Costa Kyst Kudar En saml Kudar En saml Kudar En saml Kudar En saml Fakulad Kulikium Fakulad Kulikium Fakulad Kulikium Fakulad Kulikium Bent K Bent Bent Kamp Bent Kamp Bent Kamp Kuftabel Komfortabel 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 Claise, classe, Claise, inteligente, Tugti, inteligente, Tugti, escolar, Clâtre, escolar, Clâtre, Costa, Custe, Costa, Custe, Coelho, 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 coelho Comfortável Quadrinho Tegneserie Empresa Selskab Empresa Selskab Empresa Selskab Empresa Selskab Requamar Brocke sig Requamar Brocke sig Requamar Brocke sig Requamar Brocke sig Confundir Faviar Confundir Faviar Confundir Faviar Confundir Faviar Construir Bucke Construir Bucke Construir Bucke Construir Bucke Parabens Baabens Leuk Bucke 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 Parabens Inehold Chidrés Skak Chidrés Skak Chidrés Skak Chidrés Skak Chines Kinesisk Chines Chinesisk Chines Kinesisk Chines Kinesisk Continuar Blive ved Continuar Blive ved Continuar Blive ved Continuar Blive ved Quadrinho Tegneserie Quadrinho Tegneserie Empresa Selskab Empresa Selskab Reklamar Brokke sig Reklamar Brokke sig Confundir Faviar Confundir Faviar Construir Puke Construir Puke Parabens Leuk Unskning Parabens Leuk Unskning Konter Inehold Inehold Conter Inehold Cedrés Skak Cedrés Skak Chines Kinesisk Chines Kinesisk Continuar Blive ved Continuar Blive ved Kopier 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 Båler Båble Båler Båler Boble Bole Boble Caverna Poole Caverna Poole Caverna Poole Poole Claramente Clat Claramente Clat Claramente Clat Claramente Clat Armário de roupa Escape Armário de roupa Escape Armário de roupa Escape Armário de roupa Escape Corrigir Correct Corrigir Corrigir Correct Corrigir 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 Correct Contagem. 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 Tele. Czal. Pa. Czal. Pa. Czal. Pa. Czal. Pa. Coragem. Mude. Coragem. Mude. Coragem. Mude. Cópia de. Copie. Cópia de. Copie. Bolha. Popla. Bolha. Popla. Caverna. Pule. Caverna. Pule. Claramente. Clat. Claramente. Clat. Armário de roupa. Escape. Armário de roupa. Escape. Corrigir. 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 Correct. Tosse. Hoste. Hoste. Contagem. Tele. Contagem. Tele. Casal. 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 Pas. Coragem. Mude. Coragem. Mude. Exceto. Ontem. Exceto. Ontem. Sit. Ontem. Sit. Ontem. Droga. Udveksle. Droga. Udveksle. Droga. Droga. Udveksle. Criu. Skep. Criu. Skep. Criu. Skep. Criu. Skep. Perigoso. Falit. Perigoso. Falit. Perigoso. Faltado Sombrio Mourk Sombrio Mourk Sombrio Mourk Sombrio Mourk Mourto Død Mourto Død Mourto Død Mourto Død Grida Queer Grida Queer Grida Queer Grida Queer Glicioso Leica Glicioso Leica Glicioso Leica Glicioso Leica Dicionario Orbo Dicionario Orbo Dicionario Orbo Dicionario Orbo Different 各 Difici Diferent Diferente Diferent Diferente 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 Set Ontem Set Ontem Droga Udvexle Droga Udvexle Criu Skep Criu Skep Perigoso Falte Perigoso Falte Sombrio Mørk Sombrio Mørk Morto Død Morto Død Grida Kea Grida Kea Delicioso Læker Delicioso Læker Dicionario Orbo Dicionario Orbo Different Forskeli 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 Difícil Svet Difícil Svet Difícil Svet Difícil Svet Diligente Fliti Læker Diligente Fliti Fliti Diligente Fliti Dividir Télé. Dividir. Toppilt. Engobro. Toppilt. Engobro. Toppilt. Engobro. Toppilt. Zingar Tain Tain Zingar Tain Zingar Tain Turante Ilheblei Turante Ilheblei Turante Ilheblei Turante I løbet af Ser du Tidlig Ser du Tidlig Ser du Tidlig Ser du Tidlig A Enten A Enten A Enten Enten Envergunhado Flow Envergunhado Flow Envergunhado Flow Engenheiro 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 Difícil Sweat Difícil Sweat Diligente Flitig Diligente Flitig Dividir Tele Dividir Tele Engenheiro 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 Durant Durant I løbet af Durant I løbet af Sedo Tidlig Sedo Tidlig O Enten 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 Envergunhado Flow Envergunhado Flow Engenheiro 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 O suficient Knock O suficient Knock O suficient Knock O suficient Knock Entrar Coin Entrar Coin Entrar Coin Entrar Entrada Inca Schipar Flucht Schipar Flucht Schipar Flucht Schipar Flucht Até Ose selam Até Ose selam Até Ose selam Até Ose selam Sempre Nunc in Sempre Nunc in Sempre Nunc in Sempre Nunc in Excitar Ope Risa Excitar Ope Risa Excitar Ope Risa Excitar Ope Risa Espero Faventa Espero Faventa Espero Faventa Espero Faventa Podria Cune Podria Cune Podria Cune Podria Cune Restjar Restjar Restejar O suficiente O suficiente Noc Entrar Coín, entrar, Coín, entrada, Inca, entrada, Inca, escapar, flugt, escapar, flugt, Até, aos selam, Até, aos selam, Sempre, num sin, Sempre, num sin, Excitar, obrisa, Excitar, obrisa, Espero, Forventa, Espero, Forventa, Podria, Cune, Podria, Cune, Restjar, Kravle, Restjar, Kravle, Faixa de pedestre, Forventa, Cune, 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 C Encontro Dato Oitavo 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 Diferença Fóskel Diferença Fóskel Diferença Fóskel Diferença Fóskel Dinossauro Tinosauros Dinossauro Tinosauros Dinossauro Tinosauros Dinossauro Tont Swim Tont Swim Tont Swim Tont Swim Desajun Unscu Desajun Unscu Desajun Unscu Desajun Unscu Poeira Poeira Stoo Poeira Stoo Poeira Stoo Poeira Krone Krone Diariamente Dalii Diariamente Dalii Encontro Dato Encontro Dato Oitavo 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 Diferença Foskel Diferença Foskel Dinossauro Tinosauros Dinossauro Tinosauros Tonte Swim Tonte Swim Desajo Unsc Poeira Stew Poeira Stew Cava Vea Cava Vea Cava Vea Cava Vea Décima Primeira Elfte Décima Primeira Elfte Décima Primeira Décima Primeira Elfte Explicar Forklar Explicar Forklar Explicar Forklar Explicar Forklar Expressar Udtrug Expressar Udtrug Udtrug Falha Fiasko Falha Fiasko Falha Fiasko Falha Fiasko Famosen Famosen Beräumt Famosen Beräumt Famosen Beräumt Famosen Cooper Feil Cooper Cooper Feil Cooper Feil Cooper Feil Favorit Farhoesia Favorit 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 Men Medum Erfreugt Febre 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 Feber Cava Vær Cava Vær Décima primeira Elfte Décima primeira Elfte Explicar Forklar Explicar Forklar Expressar Udtryk Udtryk Falha Fiasko Falha Fiasko Famosen Berømt Famosen Berømt Cupa Feil Cupa Feil Favor 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 Medo Efrucht Medo Efrucht Febre Feb 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 Campo Mag Campo Mag Campo Mag Campo Mag Dhab Fui Tepic Fui Ngo Tepic Feb Primeiro. First. Concertar. Rairope. Concertar. Rairope. Concertar. Rairope. Concertar. Rairope. Chão. Etage. Chão. Etage. Chão. Etage. Chão. Etage. Segue. Følge efter. Segue. Følge efter. Segue. Følge efter. Segue. Følge efter. Estrangeiro. Udenlandsk. Estrangeiro. Udenlandsk. Estrangeiro. Udenlandsk. Estrangeiro. Udenlandsk. Esqueço, glema, perdoar, selgide, perdoar, selgide, perdoar, selgide. Perdoar, selgide, campo, mark, campo, mark, preencher, fule, preencher, fule, encontrar, fine, encontrar, fine. Primeiro, first, concertar, ride up, chão, etage, chão, etage. Segue, følge efter, segue, følge efter, estrangeiro, udenlandsk, estrangeiro, udenlandsk, esqueço, glema, esqueço, glema, perdoar, selgide. Perdoar, selgide, quarto, fia, quarto, fia, quarto, fia. Perdoar, ganho, que vinst, ganho, que vinst. Geral, general, 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 general Pega Fou Presente Queio Presente Queio Presente Queio Presente Queio Globo 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 Cola Lime Cola Lime Cola Lime Lime Objetivo Molho Objetivo Molho Objetivo Molho Objetivo Molho Boa Got Boa Got Boa Got Boa Got Grau 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 Quarto Fia Quarto Fia Ganho Gewinst Ganho Gewinst Geral General 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 Pegue Pegue Fou Fou Presente Queo Presente Queo Globo Globos Globo Globos O Liga Cole Liga Liga Jumel Liga 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 Caractér Grav Caractér Graduat Bisto Graduat Bisto Graduat Bisto Graduat Bisto Grammar Grás Grammar Grás Grammar Grás Grammar Grás Moussiolir Kümmer Moussiolir Kümmer Moussiolir Kümmer Moussiolir Kümmer Grásir Dürg Grásir Dürg Grásir Dürg Grásir Dürg Ábitu Veine Ábitu Veine Ábitu Veine Ábitu Veine Mitaz Held Mitaz Held Mitaz Held Mitaz Held 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 Favorit 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 Amigáveis Venli Amigáveis Venli Amigáveis Venli Amigáveis Venli Graduat Bisto Graduat Bisto Grama Grás 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 Musioli Kümmern Musioli Kümmern Grásir Dürg Grásir Dürg Ábitu Veine Wat Veine Metad Held Metad Held Lidar Com Honktia Lidar Com Honktia Gulhajita Huste Gulhajita Huste Amigáveis Frustrar Meist stand Martelo Tama Martelo Tama Martelo Tama Martelo Tama Lens Lommetørklæde Lens Lommetørklæde Lens Lommetørklæde Lens Lommetørklæde Odium Held Odium Held Odium Held Odio Hade Ouvir Hora Ouvir Hora Ouvir Hora Ouvir Hora Seu Himmel Seu Himmel Céu Himmel Céu Himmel Pesado Tchou Pesado Tchou Pesado Tchou Pesado Tchou Ocultar Esquiul Ocultar Esquiul Ocultar Esquiul Ocultar Esquiul Caminhava Vantreng Caminhava Vantreng Caminhava Vantreng Caminhava Vantreng Frustrar 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 Mais distante Yderligere Mais distante Yderligere Martelo Hammer Martelo Hammer Lens Lometorclade Lens Lometorclade Odium Had Odium Had Ovir Høre Ovir Høre Sjæv Himmel Sjæv Himmel Bzadum Tung Pesado Tung Ocultar Skiule Ocultar Skiule Caminhada Warnbring 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 História 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 Friado, fiei, honesto, é ali, honesto, é ali, honesto, é ali, honesto. É ali, cofom, sulten, cofom, sulten, cofom, sulten, pressa, skynde seg, pressa, skynde seg, pressa, skynde seg. Pressa, skynde seg, machucar, cofom, sulten, cofom, sulten, cofom, sulten, cofom. E se, vis, e se, vis, e se, vis. Importante, wichtige. Importante, vc, jog산, cofom, sulten, cofom, sulten, cofom, sulten, cofom, sulten, cofom. Introduzir. Infir. Ilha. 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 História. 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 Friado. Féi. Friado. Féi. Honesto. Erle. Honesto. Erle. Conforme. Sulten. Conforme. Sulten. Pressa. Sküne sai. Pressa. Sküne sai. Machucar. Quê onde? Machucar. Quê onde? Icê. Viz. Icê. Viz. Importante. Importante. Vícti. Importante. Vícti. Introduzir. Infur. Introduzir. Infur. Ilde. 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 Kroque Pot Kroque Pot Kroque Junts Tilslude Junts Tilslude Junts Tilslude Junts Tilslude Somente Lie Somente Lie Somente Lie Somente Lie Mentir Hol Mentir Hol Mentir Hol Mentir Hol Tils angers Baen Kroque 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 AMA Kro вы Cozinha. Cook. Retinho. Killing. Retinho. Killing. Retinho. Killing. Retinho. Killing. Conhecer. Ver gott. Conhecer. Ver gott. Conhecer. Ver gott. Conhecer. Ver gott. Lago. Tio. Lago. Tio. Lago. Tio. Lago. Tio. Geleia. Marmelade. Geleia. Marmelade. Bote. Bote. Kroge. Bote. Kroge. Junts. Tilslutte. Junts. Tilslutte. Soment. Lige. Soment. Lige. Menter. Menter. Hole. Manteer. 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 Killing. Conhecer. Ver got. Conhecer. Ver got. Lago. Su. Lago. Su. Língua. Spol. Língua. Spol. Língua. Spol. Língua. Spol. Lavanderia. Basket toy. Lavanderia. Basket toy. Lavanderia. Basket toy. Preguiçoso. Tom. Preguiçoso. Tom. Preguiçoso. You. Preguiçoso Emprestar Deixei 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 Limit Begrænse Limit Begrænse Limit Begrænse Limit Begrænse Linje 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 Osso Linje Osso Linje Osso Linje Osso Linje 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 Spol 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 Lavanderia Bæsketsoj Lavanderia Bæsketsoj Preguiçoso Dom 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 Imprestar Låne Imprestar Låne Deixei Læde 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 Deixei Begrænse Limit Begrænse Linje 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 Osso Lyt Osso Lyt Trænkar Låse Trænkar Låse Dordkabessa Hovedpine Dordkabessa Hovedpine Helikopter 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 Abras Knus Abras Knus Abras Knus Abraço Ignorar Dentro In Dentro In Dentro In Interessante 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 Deitar Lígue Detais Lígue Detais Lígue Detais Lígue Vida Liv Vida Liv Vida Liv Vida Liv Sfuitário Insom Sfuitário Insom Sfuitário Insom Sfuitário Insom Muito Mes Muito Mes Muito Mes Muito Muito. Mas. Por sorte. Hilde. Por sorte. Hilde. Por sorte. Hilde. Por sorte. Hilde. Helicóptero. 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 Abraço. Knuse Abraço Knuse Ignorar 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 Dentro In Dentro In Interessante 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 Detar Læge Detar Læge Vida Liv Vida Liv Slutario Ensom Slutario Ensom Muito Masse Muito Masse Por sorte Heldig Por sorte Heldig Máquina Meskine Máquina Meskine Máquina Meskine Máquina Meskine Máquina 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 Mua, março, março, março Março, 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 março Um mercado, mag, um mercado, mag, um mercado, mag, um mercado, mag, casar, gift, casar, gift, casar. Mayu, can, mayu, can, mayu, can significar, bety, significar, bety, significar, bety. Significar, bety, remédio, medicin, remédio, medicin, remédio, medicin. Remédio, medicin, menção. Neu, ne, menção. Neu, ne, menção. Neu, ne, menção. Neu, ne. Máquina, masquine. Máquina, masquine. Loco. Kæl. Loco. Kæl. Maneira. Mode. Maneira. Mode. Março. 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 Mag. Um mercado. Mag. Qasar. Gifte. Qasar. Qifte. Maio. Can Maio Can Significar Betyd Significar Betyd Remédio Medicin Remédio Medicin Missão Névne Missão Névne Maiu Mitten Maiu Mitten Maiu Mitten Maiu Mitten Minz Sin Minz Sin Minz Sin Minz Sin Senyorita Cogliebe Senyorita Cogliebe Senyorita Cogliebe Senyorita Cogliebe Momento Oeplik Momento Oeplik Momento Oeplik Momento Oeplik Movimento Bevægelse Movimento Bevægelse Movimento Bevægelse Movimento Bevægelse Múder Deveza Múder Deveza Múder Deveza Múder Deveza Film 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 Dev Chell Dev Chell Dev Chell Dev Chell Unha Che Unha Precisar. Polvo. Precisar. Polvo. Precisar. Polvo. Precisar. Polvo. Meio. Mitten. Maio. Mitten. Mint. Sin. Mint. Sin. Srita. Cogliebe. Srita. Cogliebe. Momento. Oblig. Momento. Øjeblik. Movimento. Bevægelse. Movimento. Bevægelse. Mover. Bevæge sig. Mover. Bevæge sig. Film. 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 Deve. Deve. Skæl. Deve. Skæl. Unha. Se. Unha. Se. Precisar. Polvo. Precisar. Polvo. Vizinho. Nebo. Vizinho. Nebo. Vizinho. Nebo. Vizinho. Nebo. Nervoso. Neves. Nervoso. Nervoso. Nervês. Nervoso. Nervês. Nunca. Altri. Nunca Altri Nunca Altri Nunca Altri Jornal Avis Jornal Avis Jornal Avis Jornal Avis Legal Paint Ugal Paint Ugal Paint Ugal Paint Mingai Inng Mingai Inng Mingai Inng Mingai Out 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 Avise Prév Avise Prévio Avise Prévio Avise Prévio Vasel Olje 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 Up I Olje Flare Alma Olje Olje nervoso nervoso nunca outro nunca outro jornal aviso jornal aviso legal pen legal pen ninguém in ninguém in out 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 aviso 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 óleo 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 medes engelska medes engelska a medida mole a medida mole a medida mole a medida mole mil milagre mil milagre 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 Mirage Modern Modena Modern 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 Amelhia Mest Amelhia Mest Amelhia Mist Arrumado Pen Perulento Stojne Perulento Stojne Perulento Stojne Mnava Ikke noget Mnava Ikke noget Mnava Ikke noget Mnava Ikke noget Frequentment Tit Frequentment Tit Frequentment Tit Frequentment Tit Sår Kut Sår Kut Sår Kut Sår Kul Ordei Bestil Ordei Bestil Ordei Bestil Ordei Bestil Amdida Mól Amdida Mól Milagre Miracle Milagre Miracle Modern 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 A maioria Míst A maioria Míst Arrumado Pen Arrumado Pen Perulento Perulento Stojne Perulento Stojne Nava Ikke Noget Nava Ikke Noget Frequentment Tit Frequentment Tit So So Kul So Kul Ordei Bestil Ordei Bestil Proprio Ein Proprio Ein Proprio Ein Proprio Ein Bekotz Bekotz Pagi Bekotz Pagi Bekotz Bekotz Pagi Do Dor Smerte Dor Smerde Dor Dor Smerte Dor Paar 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 Par Paar Pá Par Pá Palácio 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 Perdão Om falhoso Perdão Om falhoso Perdão Om falhoso Perdão Om falhoso Pá 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 Passar Pá 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 Palácio Pá 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 Fora ação Passar 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 Fred Pass Fred Perfeito 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 Scenario Perfeito Scenario Perfeito Scenario Perfeito Scenario Perfeito 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 Plága 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 Prima Díkt Prima Díkt Poema Díkt Poema Díkt Betata Kacofen Betata Kacofen Betata Kacofen Betata Kacofen Kacofen Prática Ove Prática 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 Ove Puxar. Puxar. Aluno. Eleu. 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 Scenario. Billed. Scenario. Billed. Peser. Styk. Peser. Styk. Plaka. 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 Poema. Dect. Poema. Dect. Batata. Kartoffel. Batata. Kartoffel. Pratica. 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 Prajores. Fortire. Prémio. 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 Pr prépar. Pubça. dzielle. Tína. Eleu. 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 empurrar, scube, empurrar, scube, empurrar, scube, empurrar, scube. trimestre, quara, trimestre, quara, trimestre, quara, rápido, pode, rápido, pode, rápido. Pode, bastante, chame-li, bastante, chame-li, bastante, chame-li, levantar, heave, levantar, heave, levantar, heave, levantar, heave, ler, lesse, ler, lesse, ler, lesse, registro, optei, registro, optei, registro, optei, registro, optei, recusar, net, recusar, net, recusar, net, recusar, net, reparar, repassion, reparar, repassion, reparar, repassion, repassion, respeito. I speak't, I speak't, respect, 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 I speak't, empurrar, scube, empurrar, scube, Trimestre Quara Trimestre Quara Rápido Pode Rápido Pode Bastante Cemeli Bastante Cemeli Levantar Heve Levantar Heve Ler Lês Ler Lês Registro Optei Registro Optei Recusar Necte Recusar Necte Reparar Repassion Reparar Repassion Respeito 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 Oposto Mouset Oposto Mouset Oposto Mouset Oposto Mouset Lado fora Unifor Lado fora Unifor Lado fora Unifor Lado fora Unifor Passado Forbi Passado Forbi Passado Forbi Passado Forbi Amendoi Joane 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 Amendoi Joane Deskasca Scott Deskasca Scott Deskasca Scott Deskasca Scott Por favor Vær venlig Por favor Vær venlig Por favor Vær venlig Por favor Vær venlig Lagoa Poste Poste Contour Agência Dos Correios Poste Contour Agência Dos Correios Poste Contour Privado Privat 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 Rapidamente 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 Oposto Mouset Oposto Mouset Lado fora Udenfor Lado fora Udenfor Passado Forbi Passado Forbi Amendoi Jorni Amendoi Jorni Descasca Skrat Descasca Skrat Por favor Vervenli Por favor Vervenli Lagoa Darm Lagoa Darm Agência dos Correios Postcontor Agência dos Correios Postcontor Privado Private Privado Privat Rapidamente 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 Restaurar 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 Return Return Vento be Retorno Vento be Reco Więke Breco Rank Rico Rank Rank Rico Reik Rocha Klebe Rocha Klebe Rocha Klebe Rocha Klebe Vista Rul Vista Rul Vista Rul Vista Rul Rosa 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 Groceiro O rufli Groceiro O rufli Groceiro O rufli Groceiro O rufli Vela Seil Vela Seil Vela Seil Vela Seil Salve Selten Salve Salve Genre Genre Salve Genre Restaurar Genrebrate Restaurar Genrebrate Retorna Ventebæge Retorna Ventebæge Rikku 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 Rosha Klebe Rosha Klebe Vista Rul Vista Rul Rosa Rosa Rose Rosa Rosa Rose Rose Roseiro Uhøfli Roseiro Uhøfli Vela Seil Vela Seil Solgad Salted Salve Salve Gæmne Salve Gæmne Kronogrammer Tinsplæn Kronogrammer Tinsplæn Kronogrammer Tinsplæn Kronogrammer Tinsplæn Ciência Videnskab Cusar, aranhao Crásse Cusar, aranhao Crásse Cusar, aranhao Crásse Cusar, arranhão, crás Segundo Secund Segundo Secund Segundo Secund Segundo Secund Peres Sunis Peres Sunis Peres Sunis Peres Sunis Fraze Duem Fraze Duem Fraze Duem Fraze Duem Servir Tien Servir Tien Servir Tien Servir Tien De Várias Flir De Várias Flir De Várias Flir De Várias Flir Deve Skal Deve Skal Deve Skal Forma Form Forma Form Forma Form Kronogram Kronogram Tidsplan Kronogram Tidsplan Ciencia Videnskab Ciencia Videnskab Kronogram 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 Segundo Peres Sunes Peres Sunes Fras Dem Fras Dem Servir Tien Servir Tien Devaria Fleia Devarias Fleia Deve Skelle Deve Skelle Forma 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 Compartilhar Tee Compartilhar Tee Compartilhar Tee Compartilhar Tee Estante Hule Estante Hule Estante Hule Estante Hule Tee 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 Hume Tee 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 Oslo Tee Vasho, cor Gritar Ób Gritar Ób Gritar Ób Gritar Ób Exposição Erbíz Tímido Chinete Tímido Chinete Tímido Silencioso Still Desde a Soon Desde a Soon Desde a Soon Desde a. Siden. Compartilhar. De. Compartilhar. De. Estante. Hylhe. Estante. Hylhe. Brilho. Skinne. Brilho. Skinne. Tiro. Skyde. Tiro. Skyde. Varsu. Kort. Varsu. Kort. Gritar. Råbe. Gritar. Råbe. Spsisav. Anvise. Spsisav. Anvise. Tímido. Genert. Tímido. Genert. Silencioso. Stille. Silencioso. Stille. Desde a. Siden. Desde a. Siden. Siden. Sjr. Hr. Seisth. Tímido. Senhor seu sentar se sentar se Sexto. 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 Tamanho. Strasse. Flar. Span. Flar. Span. Flar. Span. Flar. Span. Durmir. Schion. Dormir. Schion. Dormir. Schion. Suav. Glade. Suav. Glade. Suav. Glet Suave Glet Spirar N-U-E-C Spirar N-U-E-C Spirar N-U-E-C Spirar N-U-E-C Assim So Assim So Assim So Assim So Solo N-U-E-C Solo N-U-E-C Solo N-U-E-C Solo N-U-E-C Senhor Who are Senhor Who are Sentar Sede Sentar Sede Sexto Sede Sexto Sede Tamanho Tamanho Stolz Tamanho Stolz Flar Spine Flar Spine Dormir Soon Dormir Soon Suave 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 Glet Suave Spirar N-U-E-C Spirar N-U-E-C Assim So 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 Solo N-U-E-C Solo N-U-E-C N-U-E-C Ruz 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 Saco Shake Saco Shake Saco Shake Saco Shake Venda Sell Venda Sell Venda Sell Venda Sell Assustado Scraimt Assustado Scraimt Assustado Scraimt Assustado Scraimt Sétimo Soon Sétimo Soon Sétimo Soon Sétimo Soon Alguma coisa Noget Alguma coisa Noget Alguma coisa Noget Alguma coisa Noget Algum lugar. E dela anudstado. Em breve. Snart. Em breve. Snart. Em breve. Snart. Em breve. Escreve, tnat, azidar, sua, azidar, sua, azidar, sua, espaço, classe, espaço, classe, espaço, classe. Rude, rú, rú, saco, shake, saco, shake, venda, sale, venda, sale, assustado. Rude, assustado. Rude, settimo. Sűne. Sétim. Sűne. Alguma coisa. Nóde. Alguma coisa. Nóde. Algum lugar Algum lugar Em breve Snart Em breve Snart Azidar Tua Azidar Tua Espaço Clás Espaço Clás Lobo Ulva Lobo Ulva Lobo Ulva Lobo Ulva Discurso Tail Discurso Tail Discurso Tail Discurso Tail Gastar Pua Gastar Pua Gastar Pua Gastar Pua Aranha Aranha Elecope Aranha Elecope Aranha Elecope Elecope Espalhar 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 Ficar de pé Estou Ficar de pé Estou Ficar de pé Estou Nograo Trim Nograo Trim Nograo Trim Nograo Trim Ainda. Stanley. Estranho. Merkli. Estranho. Merkli. Estranho. Merkli. Estranho. Merkli. Greve. Strike. Greve. Strike. Greve. Strike. Greve. Strike. Lobo. Ulva. Lobo. Ulva. Discurso. Tail. Discurso. Tail. Gastar. Poo. Gastar. Poo. Aranha. Ilacop. Aranha. Ilacop. Espalhar. 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 Ficar de pé. Estou. Ficar de pé. Estou. Degrau. Trin. Degrau. Trin. Ainda. 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 Stanley. Stanley. Estranho. Merkli. Estranho. Merkli. Greve. Strike. Strike. Greve. Strike. Estupido. Tom. Estupido. Tom. Estupido. Tom. Tal. Sonnen. Tal. Sonnen. Tal. Sonnen. Tal. Sonnen. Ensolaradum. Soleri. Ensolaradum. Soleri. Ensolaradum. Soleri. Ensolaradum. Soleri. Fornecem. Leua. Fornecem. Leua. Fornecem. Leua. Fornecem. Leua. Dos. Sød. Dos. Sød. Dos. Sød. Dos. Sød. Balanço. 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 Sød. Balanço. Sød. Mesa Boa Mesa Boa Mesa Boa Boa Leva Tea Leva Tea Leva Tea Gosto Me Gosto Me Gosto Me Gosto Me Taxi 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 Taxa Taxi Taxa Taxa Estúpido Tom Estúpido Tom Tal Son Tal Son Encelerado Soleri Encelerado Soleri Fornissem Lever Fornissem Lever Dos Sød Dos Sød Balanço Svinge Balanço Svinge Mesa Pô Mesa Pô Leva Tee Leva Tee Gosto Sme Gosto Sme Taxi Taxi Taxa Taxi Taxi Taxa Insinar Onderviser Incinar Ownaviser Insinar Onderviser Insinar Onderviser Contar 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 Trivel Forferdelig Trivel Forferdelig Trivel Forferdelig Trivel Forferdelig Dukie In Dukie In Dukie In Dukie In Theatru Teater 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 Lavra-o To Lavra-o To Lavra-o To Lavra-o To Pensar Ting Pensar Ting Pensar Ting Pensar Ting Isto Dede Isto Dede Isto Dede Isto Dede Apesar Apesar Selam Apesar Selam Apesar Apesar Selam Através Igen Através Igen Através Igen Através Igen Ensinar Onderviser Ensinar Onderviser Contar 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 Fortæll Trivel Forfærdeligt Trivel Forfærdeligt Dukie In Theater Theater Teatro. Ladra-o. To. Ladra-o. To. Pensar. Tengue. Pensar. Tengue. Isto. Dede. Isto. Dede. Apesar. Selam. Apesar. Selam. Através. Iken. Através. Iken. Dor de estômago. Meopin. Dor de estômago. Meopin. Dor de estômago. Meopin. Dor de estômago. Meopin. Lançar. Cast. Lançar. Cast. Lançar. Cast. Lançar. Cast. Gravata. Pin. Gravata. Pin. Gravata. Pin. Gravata Pine Muito pequeno Lilepite Muito pequeno Lilepite Muito pequeno Lilepite Muito pequeno Lilepite Cansado Tite Cansado Tite Cansado Tite Cansado Tite Juntos Sápen Juntos Sápen Juntos Sápen Juntos Sápen Sujeito Emne Sujeito Emne Sujeito Emne Sujeito Emne Varres Fai Varres Fai Varres Fai Varres Fai Lágrima Rive Lágrima Rive Lágrima Rive Lágrima Rive Ertes Tisa Ertes Tisa Ertes Tisa Ertes Tisa Dor 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 de Estômago Me Opin Dor de Estômago Me Opin Lançar Cast Lançar Cast Gravata Pina Gravata Pina Muito Pequeno Lile Lile Pite Muito Pequeno Lile Pite Cansado Trait Cansado Trait Juntos Sápen Juntos Sápen Sujeito Emne Sujeito Emne Varrers Fai Varrers Fai Lágrima Rive Lágrima Rive Estes Tisa Estes Tisa Também Osse Também Osse Também Osse Também Osse Tor Tua Tor Tua Tor Tua Tor Tua Cidade Cidade Pu Cidade Cidade Pu Cidade Pu Tradicional 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 Viagem 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 Ai-se Tesouro Skete Tesouro Skete Tesouro Skete Tesouro Skete problema confiar em tillid confiar em tillid confiar em tillid confiar em tillid duas vezes chokang guarda-chuva patlue guarda-chuva patlue guarda-chuva patlue guarda-chuva patlue também os também os tor tur 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 cidade by cidade by traditional 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 viagem reise viagem reise tesouro skat skat tesouro skat problema 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 confiar em tillid confiar em tillid duas vezes chokang duas vezes chokang guarda-chuva patlue guarda-chuva patlue compreendo forstou compreendo forstou compreendo forstou compreendo forstou Universidade Sadiab Util Valioso Vertiful Vários Faskeli Grande 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 Pasta dentes Tempesta 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 Aldeia Landsby Aldeia Landsby Aldeia Landsby Compreendo Forstou Compreendo Forstou Universidade 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 Chateado Ked Chateado Ked Util Nudig Util Nudig Valioso Verdifuld Valioso Verdifuld Varios Forskellige Varios Forskellige Grande Langt Grande Langt Basta Dentes Tanpasta Basta Dentes Tanpasta Visão Udsigt Visão Udsigt Aldeia Lensby Aldeia Lensby Esperar Vinde Esperar Vinde Esperar Esperar Vinde Bidia Bec Bidia Bec Bidia Bec Bidia Bidia Bik gith 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 We have... Care. We have... Care. We have... Nós... This... Nós... This... Nós... Nós... This... We're staying... 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 Ons Wo? Ons Wo? Ons Wo? Ons Wo? Qual Vilten Qual Vilten Qual Vilten Qual Vilten Por qué Why Por qué Why Por qué Why Por qué Why Vei Vilje Vei Vilje Vei Vilje Esperar Vende Esperar Vende Esperar Veg 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 Ves 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 Hæve på Ves Hæve på G Hvad G Hvad Ons Hvad 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 VILQUE PORQUE WHAVO PORQUE WHAVO VAI VILLE VAI VILLE SAI UUN SAI UUN SAI UUN SEM UUN MARAVILHA UNTRAMA MARAVILHA UNTRAMA MARAVILHA UNTRAMA MARAVILHA UNTRAMA TRABALHOS ARBEILE TRABALHOS ARBEILE TRABALHOS ARBEILE TRABALHOS ARBEILE FIO CARN FIO CARN FIO CARN FIO CARN JOVEM 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 DOOR DE DENTE TANPIN DOOR DE DENTE TANPIN DOOR DE DENTE TANPIN DOOR DE DENTE TANPIN USUALMENT SOMРЕLE USUALMENTE SOMREILE USUALMENTE SOMREILE USUALMENTE SOMREILE DEQUÊ WÍS DEQUÊ WÍS DEQUÊ WÍS DEQUÊ Vis, vencedora, vino, vencedora, vino, vencedora, vino, vencedora, vino, xilofone, 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 xil Xilofon Xilofon Sem Un Sem Un Maravilha Un drama Maravilha Un drama Trabalhos Arbeite Trabalhos Arbeite Fio Garn Fio Garn Jovem O Jovem O Dor de dente Tanpin Dor de dente Tanpin Usualmente Som real Usualmente Som real De quem Vis De quem Vis Vencedora Vino Vencedora Vino Xilofon 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 O que é isso?